No trem de ombro, existem movimentos de elevação frontal, desenvolvimento, cruz fixo invertido, abdução de ombro. E é nesse tipo de movimento que a gente vai dar ênfase, porque é ele que dá esse volume e lateralidade no teu ombro. Mas antes de passar as dicas, eu preciso que você se inscreva no canal, deixe teu like, pra o seu ombro crescer, pro meu ombro crescer e pra gente crescer junto, beleza? No trem de ombro, existem movimentos de elevação frontal, desenvolvimento, cruz fixo invertido, abdução de ombro. E é nesse tipo de movimento que a gente vai dar ênfase, porque é ele que dá esse volume e lateralidade no teu ombro. Então, no vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês três dicas de abdução de ombro, pra você tá melhorando o quê? Essa musculatura. Bom, vamos fazer a abdução de ombro hoje, a elevação lateral, começando fazendo aqui no cross. Por quê? A maioria das pessoas faz com halter e acaba desprezando o quê? A fase excêntrica, a fase descida. Ela faz a força pra subir, nós descer ela simplesmente solta o braço. Quando a gente faz com cabo, aqui no cross, a gente acaba tendo que dar mais valor pra quê? A fase descida, pra não deixar o peso desmoronar. Então, ó, você faz o seguinte, subiu, controla a descida. Subiu, conta até tempo pra descer, ó. Um, dois, três. Subiu. Um, dois, três. Isso. Um, dois, três. Pode ter certeza que você vai sair daqui com o ombro já queimando, beleza? Pode botar em prática. Uma outra dica é você usar a angulação, a biomecânica contra você, pra fazer o quê? Fazer o teu exercício ficar mais intenso. Exigir mais consciência sua. Então, aqui, eu peguei um banco inclinado, eu vou deitar e vou fazer a execução, ó. Só de ter feito essa angulação, fica muito mais difícil, exigindo muito mais do meu deltóide lateral, do que se primeiro eu fizesse assim na angulação, sentado ou em pé. Pode colocar em prática, com certeza vocês vão sentir uma grande diferença na hora de você fazer desta maneira, beleza? Última dica pra vocês, algo que eu gosto de botar aí bastante em prática, independente da fase que eu me encontro, se é off, se é em pré-contres, é fazer o quê? O famoso e o bom, velho, drop set. Mas é um drop set que você faz até falhar, mesmo, de verdade, entendeu? Procure falhar ali entre a sétima, a oitava, a décima repetição, que aí vale a pena. Você vai dropando pelo menos três vezes. Então aqui eu vou começar com 20 quilos, cadê outro 20? E vou diminuindo a carga, beleza? Então vamos lá. Agora eu vou pegar o 16. Vou finalizar aqui com o 10. Marcou um minutinho do cronômetro, tempo de você pensar na morte, o que você quer da vida. E fazer de novo, pelo menos, mais duas séries dessa. Pode ter certeza que você vai sair com o ombro pegando fogo. De não conseguir nem chegar em casa, tomar um banho, passar um sabonete, beleza? Uma outra dica top pra vocês é que vocês sabiam que no site da Grove você tem 10% de desconto em cada produto, não é da compra toda, em cada produto, se você pagar via boleto ou depósito. Então acesse o site gsupremelinos.com.br e aproveite. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado. Quando botar em prática aí, manda aquele feedback aqui no canal ou lá no Instagram, que com certeza o teu feedback é muito importante. Bom, não se esqueça de inscrever no canal, deixar o teu like, compartilhar no WhatsApp com seus amigos, no Instagram. Valeu, tamo junto.